O julgamento da chapa Dilma Temer no TSE ainda não ficou para trás, ainda rende pedidos de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, que preside o tribunal e também integra o STF. Um dos autores do pedido de impeachment é o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, que conversa conosco agora aqui no Jornal da Manhã. Procurador, bom dia, muito obrigado pela sua atenção. É bom dia a você e a todos nós, ouvinte. Procurador, inclusive no ano passado o senhor já tinha protocolado um primeiro pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Por que, procurador? No ano passado, um grupo de professores universitários, e eu compondo esse grupo também, nós apresentamos ao Senado da República um pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, provocando situações de suspeição eloquentes, no momento em que sua senhora participava de um advogado que defendia a causa e participava desse evento, também tratamentos de maneira pouco decorosa com o colega seus, no caso o ministro Lewandowski, fatos estes todos apresentados por vocês, não foram criados pela mídia, fatos apresentados na mídia e não desmentidos pelo ministro Gilmar Mendes, e a nosso juízo, esses fatos todos constituíam-se em situações bastantes a decretar a sua responsabilidade por este crime dessa natureza. E também uma situação em que, veja, há uma simbiose entre acusador e magistrado, quando primeiro o Renan Calheiros, que era quem julgava esse momento de crime de responsabilidade por ser presidente da República, perdão, presidente do Senado, na época, julga-o eliminarmente em defere, e depois Gilmar Mendes julga Renan Calheiros e rejeita a denúncia feita pelo Procurador da República contra ele. Então, todas essas situações e outras mais que tem nesse pleito, são 60 páginas, escritas objetivamente e concretamente, nos motivaram a fazer, no exercício da cidadania participativa, esse pleito. Doutor Fonteles, o senhor acredita que, dessa vez, esse pedido terá a melhor sorte, quer dizer, será recebido pelo presidente do Senado, e aí ter o trâmite normal, como determina a Constituição? Olha, eu gostaria que assim fosse, não é? Porque essa é realmente a beleza da democracia. As pessoas, a cidadania se exerce, as pessoas que estão envolvidas nisso têm um amplo direito de defesa, e esclarecemos amplamente ao povo brasileiro, a todos nós, né? Essas pretensões. Eu gostaria muito que assim, que isso fosse feito, porque se eu ler agora, é uma petição também de 25 páginas, os fatos são menores, mas tudo muito objetivamente posto, e veja qual é o fato concreto para você e para os nossos ouvintes. O fato base, há outros, mas o fato base, a conversa não desmentida, mais uma vez, pelo ministro Gilmar Mendes, entre ele e o senador, hoje suspenso as funções, Aécio Neves. Em que fica claríssimo ali, a atividade político-partidária do ministro da Suprema Corte, que não é impossível de se admitir isto, né? Em que ele textualmente diz para Aécio Neves, que vai atuar sobre o senador Freixo Ribeiro, como já atuaram sobre os senadores Anastasia e Itaço Gereissati, em preto, inclusive, que busca eliminar as atribuições do Ministério Público e da própria magistratura. Meu Deus, se isso não é atividade político-partidária, o que é atividade político-partidária? Falando em atividade política-partidária, doutor Fonteles, o ministro Gilmar Mendes foi designado ministro pelo presidente Fernando Henrique, e que é considerado por muitos, o ministro Gilmar Mendes, alguém muito próximo ao PSDB. O senhor chegou à Procuradoria-Geral da República no momento do primeiro governo Lula, e eu me recordo que na ação penal 470, quando foi o defensor Cacay de Duda Mendonça, disse no plenário do Supremo, eu estava assistindo àquela sessão, que em certo momento ele teria sugerido ao presidente Lula o nome do senhor, e o presidente Lula, na hora, teria não se lembrado direito, e o Fonteles falou, o Vascaíno, o Vascaíno, que seria o senhor. Eu perguntaria o seguinte, é uma questão PT versus PSDB? Ah, não é não. Veja, a toda a trajetória minha de vida, vocês acompanharam isso, né, são todos pronunciamentos extremamente jurídicos, objetivamente postos. E eu vou lhe dizer, a minha indicação feita pelo presidente Lula, nunca fui de política-partidária, né, claro que tem minhas opções políticas, mas nunca me feriei a partido político nenhum. Então, é, veja, foi, e acho uma coisa corretíssima, atender pela primeira vez a um pleito da minha classe, porque nós, no período do presidente Fernando Henrique Cardoso, realizávamos eleições internas, né, mas a pessoa colocada, ou as pessoas colocadas nas três primeiras colocações, nunca foram escolhidas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que insistia no nome de Geraldo Brindeiro, que tinha umas colocações bem fracas, oitavo, era o lugar nessas listas, pela primeira vez, então, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a classe me colocou em primeiro lugar uma votação, e ele aí escolheu. Eu pouco conhecia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu só fiz um encontro aqui, acolá, antes, né, de um cumprimento, e nunca tivemos uma conversa naquela época, antes de um dia, né, de mais do que dois ou três minutos, se tanto. Doutor Fonteles, bom dia. Bom dia. É evidente que é um fato inédito, um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal, é um choque para o mundo jurídico e para a sociedade toda de uma nação. Eu pergunto, senhor, hoje a coisa está evoluindo muito nas decisões que eu tenho acompanhado dos tribunais brasileiros, fora a vez, às vezes até, do estrito termo da lei, a questão da razoabilidade das decisões. Como é que o senhor encara essa questão da razoabilidade no ato que o senhor está tomando de pedir o impedimento de um ministro do Supremo? Sim, veja bem, a razoabilidade deita raízes, como tudo, né, ao longo do debate jurídico, no quadro de fundamentação. Então, o que todos devem perquerir é isso, pegar as nossas peças, ler as nossas peças e perguntar-se, estas peças produzidas, elas têm razoabilidade, ou seja, elas têm fundamentação concreta, objetiva e clara, ou são peças postas por emocionalismos de ocasião. Se são peças postas por emocionalismos de ocasião, afrontam a razoabilidade, que é um conceito que flexibiliza. Agora, se elas trazem, se dados, como acabei de narrar, para vocês e para os ouvintes, dessa conversa jamais desmentida, não foi desmentida, em que fica nítida a atuação política para ajudar um ministro da Suprema Corte, que deve primar, veja, qual é o primado da atividade jurisdicional? A imparcialidade. É vital isso numa democracia, e para a segurança dos próprios jurisdicionados, que quem o julgue seja uma pessoa imparcial. E se essa pessoa assume caracterizadamente uma postura político-partidária, não se pode calar. Você tem dentro do regime democrático, que exerce, insisto muito, e é o que nos motivou, a famosa cidadania ativa. Eu acho que os tempos, momentos agora do Brasil, bebem isso, sabe? Bebem o exercício da cidadania ativa, e vocês, na mídia, são os grandes propulsores para isso. Procurador Cláudio Fonteles, muito obrigado pela sua entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, até uma próxima. Eu que agradeço, me dou um bom dia a todos, aos nossos ouvintes também. Muito obrigado.